O primeiro momento musical da noite, chega-nos da Invicta, Alberto Índio. Foi por tudo o que disseste, sem olhar. Para mim, que ficou mais uma história sem princípio nem fim. És o quadro que eu sempre quis pintar, mas não te dei a cor nem o que podia dar. Quero-te dizer, quero-te abraçar, quero-te levar para um lugar onde este momento nunca tem fim. Eu quero que esta noite, ou tu digas que sim, nem que seja por mim. Eu quero ter-te só para mim. Já gastei o silêncio, as palavras e o tempo a pensar, na razão que me levou àquele lugar. A verdade é um espelho que eu nunca quebrei, como a chuva no teu rosto quando te abracei. Ao piano de um hotel e uma canção, com o teu cheiro que tem em mim, e guardo na minha mão. Quero-te dizer, quero-te abraçar, quero-te levar para um lugar onde este momento nunca tem fim. Eu quero que esta noite, eu quero que esta noite, tu digas que sim, nem que seja por um dia, eu quero ter-te ouvir só para mim. O tempo ouço a tua voz, o tempo para, quando estivemos a sós. O teu corpo é o meu cais, mas eu quero-te muito mais. Foi por tudo que disseste sem olhar para mim, que ficou mais uma história sem princípio nem fim. Quero-te dizer, quero-te abraçar, quero-te dizer, quero-te abraçar, quero-te levar para um lugar onde este momento nunca tem fim. Eu quero que esta noite, tu digas que sim, nem que seja por um dia, eu quero ter-te só para mim. Eu quero que esta noite, tu digas que sim, nem que seja por um lugar onde este momento nunca tem fim. Obrigada. Obrigada. Obrigada.